Olá amigos do vlog do zack! Hoje com a Canon EF 100mm f2.8 LIS Macro USM, que é uma das objetivas mais importantes aqui do vlog do zack, ela é a base de todas as fotos de produto que a gente vê lá no blog do zack, talvez uma das objetivas mais importantes da linha macro da Canon, hoje na linha EF. Pois é, uma 100mm f2.8 macro a Canon sempre teve, na linha EF, a primeira foi lá em 1981, com design que expandia na frente, atualizado nos anos 2000 por aquela objetiva 100mm macro USM que a gente acabou de ver no canal. E essa daqui é uma objetiva já com uma década de mercado apresentada em 2008, com uma série de tecnologias, uma série de novidades em design, em operação e construção que pavimentaram o futuro da Canon. E hoje vamos ver aqui no vlog do zack este daqui que é um revlog pedido por vocês pra gente fazer um vídeo novo. Com essa apresentação mais dinâmica, com esses exemplos de foco automático, vamos ver afinal o que a Canon série L tem de vantagem em relação àquele outro equipamento, este que vai ter uma batalha, vou colocar as duas lado a lado aqui no vídeo sob demanda. Vamos ver o que a Canon está fazendo aqui, de novo, às vezes esta daqui está em promoção, está ao preço muito parecido com aquela outra macro, o que dá pra fazer com a versão mais cara? E o que a Canon estava pensando há quase 10 anos aqui de mercado. Pois é, este daqui que é um revlog, a gente vai ter uma série de revlogs agora que vocês pediram, a gente tem que acompanhar esta, é a ideia aqui do vlog do zack, é um vlog ao longo do tempo, a gente acompanha estes lançamentos por exemplo aqui com a 5DS que tem 50MP, também outras novidades do mercado, vamos rever algum destes vídeos que eu estou atendendo a pedido de vocês. Esta daqui, começando com a 100mm macro, ela que está montadinha aqui na iOS 5DS, a full frame atual do vlog do zack e topo de linha da Canon. A primeira coisa que a gente nota é que, apesar dos 8 anos de lançamento, ela continua atual. Na verdade, foi ela que lançou esta escola de design preta com plástico do lado de fora, há quase uma década atrás. Ela que está aqui em 7.7 x 12.3 cm, de 625g programas de plásticos, borrachas, vidros e alguns metais, a novidade do lançamento é este Engineering Plastic, um policarbonato tecnológico leve e resistente, empregado agora em toda a série profissional, para objetivas mais fáceis de usar. Não parece para o consumidor comum, mas o metal tem suas desvantagens na construção. Pesado e bastante suscetível às variações de temperatura e expansão, que podem tirar as lentes do alinhamento, além de amassar com impacto, a Canon propôs o extensivo uso do plástico na construção da objetiva, mais leve e gostosa de usar, e sem perder a confiabilidade que o mercado profissional exige. Aliás, este review já começa com essa informação. Esta de fato é a objetiva que uso semanalmente desde a primeira compra, nova, no Japão, em 2010, e ela nunca desalinhou o projeto óptico. Nós que já vimos uma mita com o Creator partirem 2, nós que já pegamos Sony, Nikon, Fuji desalinhadas, fica clara a pretensão da série L. Eles focam na construção para anos de operação, e esta é uma das provas delas. Eu uso todas as semanas, mas vocês estão vendo nas imagens que ela está praticamente nova. A ergonomia e o design também eram novidade na Canon na época, com o streamline das curvas táteis de operação, agora possíveis com material tecnológico moldado, bem mais difícil de fazer com peças de metal. Então o tubo inteiro da 100mm parece ter a mesma espessura, do mount até o trilho para filtros na frente, com o design totalmente funcional. Nada está aqui por acaso. Nas mãos atrás, o espaço estático da objetiva tem função dupla. Pode servir de apoio para os dedos, para mirarmos a objetiva com precisão quando trabalhamos dinamicamente pelo estúdio, ou para prender o trilho de tripé não incluído na caixa, para trabalharmos com trilhos metrimetrados, típicos da fotografia macro. Nós seguimos para a primeira das poucas partes de metal da objetiva, com este name tag 100mm macro, meramente um detalhe cosmético premium, como as top série L brancas da linha Telephoto. Ao lado, três controles ajustam os motores internos de foco e estabilização, todos com o design de botões recentes da Canon embutidos no corpo. Uma chave de limitação permite o uso do foco automático mais rápido, do meio metro até o infinito, ou só do macro até meio metro, do foco mínimo de 30cm. Ou completo, imprescindíveis para operação automática com retratos e paisagens. Essa 100mm macro foca no infinito, afinal. No meio, o anel de foco manual é a segunda peça de metal em alumínio leve e resistente, recoberto quase totalmente por borracha, essa super rente ao corpo e gostosa de usar. Nem na minha cópia já bastante usada ela mostra algum sinal de desgaste. O anel suporta a operação do full-time manual em conjunto com o motor automático do lado de dentro, e tem o giro preciso com o grupo interno, como mostrado na janela de distância, aqui frontal. Enquanto na linha tradicional a janela ficava atrás, às vezes encoberta pelo viewfinder da câmera, na série L ela fica na frente, com visibilidade melhor. As mesmas informações de pés, metros e ampliação estão marcadas do lado de dentro, perfeita para operar tudo facilmente, diferente de algumas objetivas que dependem do tubo interno expansível para mostrar ampliação. Do lado de dentro, a Canon empregou duas tecnologias topo de linha na F100mm f2.8 LSU SM. A primeira é um motor Ring-Type USM, de foco automático rápido, silencioso, prefiso e ultra-rápido, capaz também de fotografar a ação. O giro completo leva menos de um segundo pelo sistema face de qualquer Canon EOS, e o comportamento é padrão, apertou na câmera, e a objetiva focará. Aqui demonstrada em sistema single com a EOS 5DS, o foco mais próximo tem a operação curiosa. Caso a câmera não consiga distinguir a distância de foco, efeito geralmente causado pela focagem extrema do sistema macro, a câmera avisa no viewfinder exigindo a compensação pelo anel. Quando a câmera está segura de focar, aí sim o sistema é rápido e preciso, um prazer de usar. Também demonstrado durante o live view, a operação até assusta. Com a EOS 6D Mark II e o foco por dual pixel, essa 100mm poderia servir até de benchmark de foco, de tão rápida que é. Porém durante a focagem em servo contínua, e de volta a EOS 5DS, os exemplos não são tão felizes. Menos a metade das sequências fotográficas saem em foco, e realmente o melhor uso dessa macro é pulsando o botão em modo single. Portanto a recomendação para esportes é de parcimônia. Essa não é uma objetiva faz tudo, apesar de funcionar bem, de acordo com as técnicas do fotógrafo. Também do lado de dentro a Canon implementa uma das maiores novidades do ano 2008, o desenvolvimento do Hybrid IS. No lugar de apenas um giroscópio de dois eixos, a fabricante emprega dois sensores separados, capazes de medir os movimentos angulares das mãos. Este cálculo é possível compensarmos o trabalho tradicional da fotografia macro, sem o tripé, e garantizamos a precisão da estabilização, novidade na época. Enquanto o motor interno não seja capaz de rolar o grupo de foco, o que tiraria a imagem de foco, a promessa é de até 4 stops, facilmente entregues pela objetiva. Apesar da ampliação macro limitar eficácia abaixo da posição 1-2, com somente dois stops de compensação neste caso, o IS é o principal destaque do modelo. Nenhuma outra fabricante faz tão bem, e ela vale para acelerar o trabalho com luz contínua no estúdio, além de permitir a gravação de vídeos com acabamento profissional, sem o investimento em estabilizadores externos. É a principal diferença sobre a objetiva EF 100mm f2.8 macros adicional, e vale totalmente a pena. É muito mais rápido trabalhar com as câmeras nas mãos no estúdio assistida pelo estabilizador, do que carregar o tripé na objetiva, sem estabilizador. Enfim, na frente, os filtros de 67mm são bem-vindos no modelo, nem tão caros nem tão difíceis de encontrar. Eles são numa robusta rosca plástica dentro do para-sol incluído na caixa, que também serve de apoio aos adaptadores de flash ring-type da Canon. Atrás a baioneta de metal inclui a vidação de borracha contra água e poeira, e a fabricante ainda declara proteções no anel e nas botões, para trabalhar sob situações adversas. É o melhor que a Canon sabe fazer no mercado, inconfundivelmente na série L, voltada para profissionais e amadores avançados. De fato uma das mais robustas objetivas para macro-fotografia comercial. Com um projeto óptico de 15 elementos em 12 grupos, uma exclusiva peça UD de ultra-baixa dispersão para controlar aberrações cromáticas, e novas coberturas SWC Sub-Wave Length em conjunto com o SSC Super Spectra nos vidros, além do sistema de focagem float copiado da linha tradicional e inventado pela Nikon na década de 1970, além de um novo diafragma de nove lâminas arredondadas. A performance ótica da EF 100mm f2.8 LS Macro SM segue o brilhantismo da objetiva mais barata. São poucas as vantagens óticas, apesar de bem-vindas no modelo. Nessa série L os vidros são fisicamente maiores que as mesmíssimas especificações da linha tradicional, portanto a vinheta é bastante reduzida. Quase não notamos logo no f4. Nessa série L também, a Canon embora não declare, ela obviamente empregou o SWC Sub-Wave Length Coaching, uma cobertura que aumenta a transmissividade do vidro, com claras vantagens sobre a objetiva tradicional. Apesar das duas serem 100mm f2.8, nas mesmas exposições a série L dá uma foto mais clara. Do que depender da ótica bruta, há pouco que mudar, e todas essas objetivas são muito boas, para todas as aplicações e bolsos do mercado. Logo na abertura máxima, a EF 100mm f2.8 LS Macro SM impressiona pela resolução. Convenhamos, e vocês já estão carecas de saber no vlog do zack, uma prime telephoto é difícil de errar, e aqui não estamos nem com uma abertura ousada abaixo do f2, nem com uma objetiva ultra acessível. Portanto a reprodução de detalhes é virtualmente perfeita de ponta a ponta do quadro, com um plano de imagem verdadeiramente plano, e visível principalmente nas câmeras digitais. Certamente a EF 100mm L já foi pensada para isto. O interessante do f2.8 é, na verdade, a profundidade de campo curta e o bom controle das aberrações cromáticas, visíveis somente em composições extremas e com elementos de altíssimo contraste, impossíveis de corrigir logicamente pelo menos neste universo. A lógica será no futuro uma macro com o Blue Reflective Optics da fantástica EF 35mm f1.4 L2 USM, mas por hora extra macro comum já serve. É muito fácil de trabalhar do macro até o foco infinito, aliás com os retratos mais nítidos que já vimos na 5DS, com a flexibilidade de sobra ainda do estabilizador. Fechar a abertura marginalmente aumenta a qualidade de imagem, resolvendo somente a vinheta do f2.8, logo em f4 e algumas aberrações cromáticas, se acontecerem. É o comportamento típico de uma Prime, e aqui no topo da linha. Um stop já é o suficiente para deixá-la perfeita, bem-vinda a kits de alta precisão e com corpos de alta densidade, também fáceis de trabalhar com qualquer composição. Seja para manter a profundidade de campo curta, com efeitos do desfoque no quadro. Para manter tudo em foco, desde que dentro dos limites da difração de cada câmera digital, tudo funciona como deveria. Não há surpresas para o acervo de técnicas do fotógrafo. As aberrações cromáticas já eram bem resolvidas na EF 100mm f2.8 macro e semi-tradicional, e continuam perfeitas por aqui, com uma leve vantagem da peça UD de ultra-baixa dispersão, notado principalmente do range quase mínimo do foco. Até o meio foco, nunca o foco mínimo. A distorção geométrica também é nula, como qualquer objetiva além dos 85mm Prime que já vimos por aqui, e muito bem-vindo a registros de arte, outro tipo de fotografia que emprega bem este equipamento. Outros destaques são as cores e a qualidade do desfoque, distintos da série tradicional. Com a cobertura SWC sub-wavelength, por exemplo, a Canon pode alimentar parte do SSC Super Spectra amarelado e que refletia parte dessa matiz, para fotos, portanto, mais quentes na série L. Os reflexos em si já não eram um problema naquela objetiva, mas as cores sim. Isto foi resolvido aqui no topo da gama. O desfoque também é suave, agora com um diafragma com uma lâmina a mais, para um total de 9, especialmente útil logo na abertura máxima. Quando movimentamos os grupos de foco muito próximos, por exemplo, a abertura física da Airs da objetiva aparece no quadro mesmo no f2.8, e notamos maior suavidade aqui na série L, contra algumas interferências mecânicas da linha tradicional. Mas no geral tudo é bem fácil de usar, e os resultados são esperados. O melhor que a Canon pode fazer nessa faixa de preço, e que notem, nem é a mais cara das macro, médio e telephoto da Canon, e coerente no mercado fotográfico, pelo menos aqui há 8 anos atrás, aqui no revlog do zack, sobre a Canon EF 100mm f2.8L macro e SOSM, que como sempre é um review muito interessante aqui no vlog do zack, a gente traz esses equipamentos que eram da primeira linha aqui, o primeiro kit que eu tive profissional, que foi comprado lá em 2010, a gente colocaram uma câmera aqui mais atual com 50MP, e a gente que acabou de ver a macro tradicional, eu estou colocando esses dois reviews juntos, afinal, o que a gente consegue fazer nos 100mm aqui da série L? Quais são as vantagens, o que eu encontrei? Aqui no equipamento, eu acho que a informação mais importante que a gente tem aqui nesse vídeo é que vocês estão vendo a minha cópia de 8 anos atrás, e que ela traz essa escola de design, de operação e de construção, ela está virtualmente intacta, e é essa a grande sacada da série L. Me impressiona isso daqui, quando eu vou fazer esses testes lado a lado que a gente vai ver na batalha, ela não está desalinhada, que é o pavimento que a Canon fez com esses corpos de policarbonato que eram novidade na série L, alguns usuários acham que o metal é uma vantagem, ele é em alguns corpos muito grandes, quando a gente pega as 1-70-300mm f2.8 e maiores, pra você não ter um desalinhamento, o metal é importante lá, mas vem com o peso. A proposta da Canon aqui é você colocar os corpos de plástico do lado de fora, no caso esse engineering plastic, que é quase como foi o desenvolvimento do TSC, o Thermal Stable Composite da Sigma, você ter esses corpos de plástico que eles são mais resilientes, ou seja, se você tiver impacto, ele vai absorver esse impacto e voltar pro lugar, ele não vai amassar e nem passar isso pro vidro que pode explodir, é o destaque que a gente tem aqui. Também foi uma das primeiras objetivas que teve esse streamline das linhas, você tem quase um tubo perfeito do mount até o primeiro elemento, que é bem melhor equilibrado quando você está trabalhando, não deixa de ser funcional ainda com a área pro pé de tripé, era o experimento que a Canon estava fazendo aqui e que pavimentou as novas objetivas, como a gente tem por exemplo a 24-70mm f2.8 L II, que também tinha um corpo de plástico. Outras tecnologias vão aí pra esse sistema de grupo float, que a Canon estava implementando cada vez mais, estava melhorando, e ainda com o sistema ring-type que a gente tem aqui, um dos mais flinciosos já preparado pra vídeo, é o padrão que a gente tem aqui no USM da Canon, que é um dos melhores no mercado, um dos mais resistentes, lembrem, esta é a vantagem, a gente tem uma objetiva de 8 anos aqui, que nunca parou de funcionar. Outra novidade, e aí que era um grande avanço pra Canon na época, era o tal do Hybrid IS, que ele usa dois chips, ao invés de você ter só um chip que vai calcular onde você está fazendo o movimento, ele tem dois, logo você consegue calcular o movimento angular das mãos, que é muito interessante quando você está fazendo fotografia macro dinâmica sem o tripé. Este que já era um estabilizador de 4 stops, que por causa desse movimento macro né, vocês conseguem ver que ela é uma objetiva longa, deixa eu colocar ela aqui de lado pra vocês, ela é uma objetiva longa, você acaba perdendo dois stops na distância mais curta, que é uma grande vantagem por exemplo sobre a Nikon 105mm f2.8 que já tinha a OVR, aquela que quase não corrigia quando estava no macro mais próximo. E interessante ainda pro pessoal que estava gravando vídeos, no caso com a lançamento da 5D Mark II naquela época. E ainda a gente ter o weather sealing aqui que era uma novidade pra quem está trabalhando a campo, são as grandes vantagens que a gente tem em relação à versão tradicional. Mas quando a gente vai pra Fórmula Óptica, quando vocês vão ver os elementos, são quase todos iguais, tem duas vantagens aqui, que a Canon é aí que ela vai começar a ficar um projeto mais caro. Aqui ela colocou primeiro um elemento UD, que a gente consegue ter essa baixa dispersão que corrige ainda mais as aberrações cromáticas, que já não era um problema naquela objetiva, e embora a Canon não declare, eu suspeito que essa objetiva aqui tenha o SWC. E quando a gente vai querer coisa melhor do que isso, será que já tem elementos também um pouquinho maiores que corrigem a vinheta, a gente vai pro topíssimo de linha, a Canon que agora apresentou as TSE 90 f2.8 L macro e também 135 f4, que aí elas vêm com peças esféricas, peças moldadas, e o AirSphere que é um novo coating deles, elas vão pra lá de US$2.000, é isso que a gente tem no mercado hoje. Então, são as mesmas fotos que vocês vão conseguir ver aqui, tirando a batalha que eu vou comentar, essa daqui, por mais que ela seja a mesma especificação, 100mm f2.8, e mesmo as mesmas aberturas, você pode variar, ela mostra claramente uma transmissividade maior. Da luz, o F que eu sempre explico pra vocês, o F-stop é uma anotação meramente geométrica e não de luminosidade, apesar de muita gente aprender o contrário na fotografia, e tem a ver, eu entendo, mas controlem o F-stop só pra profundidade de campo, não como um controle global da luz, que é o controle global da luz você que tem que posicionar com luz, com sol, ou mesmo com o flash. E você vê que mesmo no f2.8, mesmo no f4 lado a lado, as imagens aqui saem mais claras, ela chega, ela transmite mais luz pro sensor, porque são vidros maiores e melhores tratados. E pra quem que essa daqui? Bom, eu acho que essa daqui de fato ela tem essa vantagem do estabilizador, que na objetiva eu vejo muita gente argumentando, pô mas os corpos, por exemplo, a Sony tem um estabilizador no corpo, e a gente sabe que eles não funcionam tão bem, vocês conseguem ver aí nos testes que eu faço aqui, por exemplo, com o vídeo que continua um jitter, ele vai dando uma tremidinha, apesar de funcionar razoavelmente bem, quando você tem o ES na objetiva, como eu gostaria de dizer pra vocês, ele é virtualmente perfeito. Essa aqui é quase um benchmark, quando eu vou mostrar aqui em comparação com o zoom ou mesmo com as objetivas que tem, aliás, as câmeras que tem o estabilizador interno, é sempre a 100mm macro que eu uso de exemplo. Então pro kit profissional não tem nada melhor, tem melhor, só que aí você começa a mudar a operação como eu estou esperando, a Canon anunciou no ano passado e ainda não chegou no mercado essas novas macro tilt-shift, que vão ser muito interessantes pra trabalhar com profundidade e campo maior, sem modificar a abertura. Mas pra esta linha, na faixa dos US$1.000, ela que já tem vários rebates, várias promoções, é o melhor que a Canon faz hoje, recomendadíssima ainda com o kit completo, aqui do Revlog do Zack da Canon EF 100mm f2.8L e SOSM. Uma das minhas primeiras objetivas da série L no kit, as primeiras objetivas foram a 24-105mm f4, que vocês sabem que é a objetiva mais usada aqui do canal. Veio essa daqui, junto com a 85mm f1.8, aliás, se ocupa f1.2L2 USM que eu comprei lá no Japão, não poderia ter começado melhor o kit da série L e que foi quase o pontapé inicial aqui pro blog do Zack, eu falei, depois que eu vi essa performance, essa facilidade de uso, essa construção, eu falei, pera, eu preciso começar a testar todas as objetivas deles e assim que nasceu o canal. Enfim, vocês podem ler o artigo também no blog do Zack, esse aqui é um artigo antigo lá de 2015, eu não vou atualizar o artigo, vamos deixar só o conteúdo novo aqui pro pessoal sobre demanda dos vídeos do Vimeo, eu estou interativo com vocês via Facebook, Instagram Stories, Twitter e Snapchat, não deixem de ir lá no Flickr e no Tumblr que tem essas fotos que a gente está vendo no review dessa objetiva, e gente, é absolutamente isso. Como sempre uma série L, ela tem umas vantagens que não são só estéticas, não é só qualidade de imagem, é também a construção e a operação, que né, está aqui do meu lado, a gente acabou de fazer o review da 100mm f2.8 tradicional, cara, é a linha mais abrangente que a gente tem no mercado hoje, é para todo tipo de fotógrafo, é para todo tipo de bolso. E boas fotos, um beijo, um abraço, humor de sempre. Muaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaooaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa A CIDADE NO BRASIL